Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Josias e você está no canal Loucos das Plantas. E hoje eu trago para vocês uma super dica aí, é um espanta mosca mosquito pernilongo caseiro barra aromatizador. Muito simples de fazer e vai deixar a sua casa muito cheirosa e vai espantar mosca mosquito e pernilongo, tá? Fora que serve como item de decoração também muito legal e muito funcional. Então já deixa a sua inscrição aí no canal caso você não seja inscrito e já deixa aquele joinha para fortalecer esse vídeo. Então bora lá para o vídeo pessoal! Então para a gente fazer aí o nosso espanta mosca mosquito pernilongo barra aromatizador primeiramente a gente vai precisar de uma laranja. a gente vai retirar uma tampinha dela embaixo para ela poder ficar assim, parada, bonitinha. Agora a gente vai partir ela ao meio Está aí Agora o que nós iremos fazer, vou pegar alguns cravos Então essa aqui é a nossa espanta mosca mosquito pernilongo barra aromatizador caseiro Funciona muito bem. Então eu vou espalhar aí alguns cravos, tá? Na laranja em cima Assim, bem facilmente mesmo Lembrando que ele funciona muito bem E o aroma que fica na casa é muito gostoso A casa fica muito cheirosa Aí você pode fazer aí quantos você quiser, tá? Então está aí, coloquei alguns cravos Vou colocar na tampinha também, tá? Então vocês colocam aí na tampinha também Aí vocês colocam na tampinha também E fica uma coisa bonita, entendeu? Fica uma coisa decorativa, fica uma coisa diferente Já escreva aí nos comentários Se vocês já tinham visto essa ideia Ou se vocês fazem já essa ideia, tá? E aproveita e já se inscreva aí no canal Para não perder nenhuma dica, tá aí Agora o que a gente vai fazer Eu tenho aqui uma velinha, tá? Vocês vão cortar essa vela Mais ou menos aqui assim, ó Aí podem deixar ela mais ou menos assim Desse tamanho, tá? Aí vocês vão com o dedo mesmo, tá? Vocês vão dar uma apertada aqui, ó Embaixo, ó Assim A parte da laranja E vão enterrar a vela Aí, ó Olha que legal Assim, dessa maneira Sabe esses palitos de churrasco, tá? Ela é interessante porque tem essa parte aqui Que ela é reta E essa parte aqui que ela é pontuda, né? Então vocês vão procurar deixar do mesmo tamanho Né? Eu vou utilizar desse tamanho, né? Eu vou quebrar, ó E vou deixar Quatro, tá? Desse tamanho Aqui Tá aí, quebrei os quatro Aqui, ó Aí o que eu vou fazer Essa parte aqui Agora, a parte pontuda Ela vai ficar pra cima Tá? Então eu vou enterrar aqui Na própria laranja Pode ser laranja Ou limão siciliano também Vou colocar os quatro, ó Aqui um Agora o que que a gente vai fazer Tem essa tampinha Vocês com cuidado, tá? A gente vai colocar ela Assim, ó Na parte De cima Vocês vão Meio que enterrar Então vai ficar um Chapeuzinho Olha aí que legal, ó Tá aí Agora a gente vai Acender Então agora a gente vai acender O nosso Espanta mosca Mosquito Pernilongo Barra Aromatizador Tá aí Muito show Muito funcional E o cheiro Ah O cheiro Que fica na casa É muito gostoso Gente É muito bom mesmo Eu tenho aqui Mais dois, tá? Porque eu espalho aqui Na minha casa Eu não quero Mosca Mosquito Pernilongo E também Quero deixar A minha casa Muito cheirosa Clica aí, ó No botãozinho Pra se inscrever no canal Pra não perder Nenhuma dica Já deixa o Like Nesse vídeo Eu acho que esse vídeo aqui Merece o seu like Na verdade Aqui, ó Já tá exalando o aroma Olha que delícia Muito bom Muito top E ele funciona Dessa maneira, ó Vai só exalando O aroma da laranja Pode ser feito Com limão siciliano, tá? Pode ser feito, né? Com qualquer limão também Mas lembrando que Quanto maior, melhor, né? Que legal, ó Se vocês quiserem fazer Aí a vela maior Também pode, tá? Então, ó Já se inscreva aí No canal Já deixa aquele like Tenho certeza Que esse vídeo aqui Merece O like de vocês, tá? Escreva uma palavra Aroma aí Nos comentários Pra eu saber Que você viu essa dica Até o final Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau